Mas afinal, uma parte da família mora lá. Será uma cerimônia muito simples, seguida de uma comemoração pra poucas pessoas. É claro. Se vocês vão se casar no Rio de Janeiro, não podem pretender que toda a família compareça. É. E assim fica mais fácil, porque se eles romperem o noivado de novo, quase ninguém vai ficar sabendo. O casamento no Rio só vai acirrar o comentário das pessoas. Imagina então quando souberem que eu não vou me casar com vestido de noiva. Você sabia disso, mamãe? Não, Júlio, mas eu estou achando delicioso. Nosso casamento será simples, íntimo e discreto. E moderno. A senhora não acha, Mestra Júlia? O casamento não é o vestido, nem a igreja, nem a festa, né? O casamento vem depois. Nós seremos felizes pra sempre, Dona Júlia. Eu sei. Mas a felicidade do casamento está na mulher compreender o homem e não querer mudar a natureza dele. Sabe? Eu digo isso porque eu era muito diferente do João César. E olha, não existe nada mais difícil do que entender marido alegre e boêmio. Entender principalmente que ele pode ser feliz, longe da gente. O Júlia não pode ser alegre, boêmio, ele só não pode ser político. Então, um brinde aos noivos. Aos noivos. Eu era muito diferente de Sara. Diferente do reservado e culto Gabriel Passos. E do riquíssimo Clóvis Pinto. Minha família era muito diferente dos Gomes, dos Lemos e dos Negrão. E das famílias com quem eles estabeleciam laços. Eu e Sara nos casamos no dia 30 de dezembro de 1931, na igreja Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro. Uma cerimônia muito simples e íntima. E da Paz, no Rio de Janeiro. Passamos nossa noite de núpcias no antigo Hotel Londres, que não existe mais. Música Enfim sós. Comemoramos a chegada de 1932, no Copacabana Palace. E logo depois, retornamos a Belo Horizonte, com muitos planos para a nova vida que íamos começar. Feliz ano novo, minha querida. Será um lindo ano. Esse e todos os outros que estão por vir. Eu sempre quis uma dama que fosse meu esteio. E a minha estrela. Com quem pudesse sonhar... Imaginar que eu seja mil de mil... Ao mesmo tempo... Quem o faça pairar... No meio do ar. Que seja... Que seja... A senhora do meu passo... A dona do meu abraço... Minha rainha... Aquela em que eu, sendo rei... Me reconheço... Minha rainha... Hmm... É... Mas tem... Minha. Sou sua. Quando eu me formar nos casamentos, você me espera. Até a eternidade. Não fique nervosa, mamãe. Isso não é o fim do mundo. É o começo do fim do mundo. O Gabriel Passos na política. Primeiro oficial de gabinete. Agora secretário do presidente do Estado. Era só o que nos faltava. Com o Gustavo Capanema dando as ordens, era natural que ele chamasse o Gabriel. Política é mais que casamento. Daqui em diante, sua irmã vai ficar em segundo plano. Dona Luizinha, se a conforta saber, eu acho que vai ser importante para todos nós ter uma pessoa como o Gabriel no governo do Estado. Acho que Capanema está fazendo um grande trabalho. O Hospital Militar já é considerado um dos mais bem equipados de Minas Gerais. É uma nova geração de políticos que está surgindo. Pessoas que vão ter um comportamento diferente com relação à política. A política é sempre a mesma. E não há geração que consiga mudar sua face. Bom, tá bem que você é médico. Eu vou dizer ao Gabriel que você elogiou o Hospital Militar. Se a dona Cota sabe que você está comigo, ele expulsa a gente daqui. A dona Cota está na sala, servindo um jantar. Não é esse o perigo que devemos temer. Não é esse o perigo que devemos temer. que você ainda não tem. Não é esse o perigo que devemos ter. Não é esse o perigo que devemos ter. E com o nosso futuro. Porque eu tenho muitos planos para nós. que devemos ter. Tem. Não é esse o perigo que devemos ter. Não é esse o perigo que devemos ter. Não é esse o perigo que devemos ter. Todos os meus sonhos são com você. Neles você é sempre meu pai. Não é esse o perigo. Não é esse o perigo. A CIDADE NO BRASIL O Getúlio assumiu o poder prometendo nova Constituição e liberdade. Não deu ao Brasil nenhuma coisa nem outra ainda. Juscelino, o Capanema mandou te convidar para integrar a equipe médica do Hospital Militar. Como é que é? Eu não gosto da ideia. Eu não sei porquê, Juscelino, mas eu não gostaria que você fosse trabalhar no Hospital Militar. Você não gosta exatamente do que, Sara? Da farda ou da patente de capitão médico? Que é isso que ele vai ser de agora em diante? Um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. O Juscelino não precisa disso. Ele já tem o consultório, a Santa Casa, a imprensa oficial. Ele dá aula na faculdade. Onde é que ele vai arrumar tempo para o Hospital Militar? Ele vai usar o tempo que reservaria para você, meu bem. Casamento é isso. Encare os fatos. A lua de mel acabou. Meu amor, a nossa lua de mel não vai acabar por causa do meu trabalho. Eu prometo a você. Morávamos numa linda casa, perto de Júlio e Naná. Tá vendo como era tolo o seu receio? Eu sou médico do Hospital Militar. Eu tô aqui dançando com você. Se houver uma guerra, você vai pro fronte. Não vai haver guerra nenhuma, meu amor. São Paulo está se levantando em armas contra Getúlio. Eu não gosto de política, mas eu leio jornais. Eu tenho muito medo que você seja convocada. Eu tenho muito medo que você seja convocada. Eu tenho muito magrinha, minha filha. Linguada, eu quero aquela morena. Eu tenho muito magrinha, minha filha. A CIDADE NO BRASIL Eu quero muito um filho seu Alô? Os paulistas estão avançando contra Minas A ordem é que o senhor embarque com o primeiro batalhão dentro de uma hora O que foi? Por que você vai sair no meio da noite? Você quer me dizer, por favor, o que está acontecendo? Ligaram da casa de saúde São Lucas A Naná foi internada e está passando muito mal Eu falei ontem com a sua irmã e ela tinha melhorado Pois é Parece que ela piorou, Sarah Eu vou com você Minha querida O que você pode fazer para ajudá-la? Eu posso fazer companhia à sua irmã O que você está fazendo deste puteiro? Sua vagabunda! E o que o senhor está fazendo aqui, seu hipócrita? Sua mulher safada! Ei! Others não tem Não! Não! Não, não! Não! Assassino! 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 Fernando, meu amor, fala comigo! Pelo amor de Deus, fala comigo! Ah, não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Senhora, vem aqui! Vem aqui! Não! 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 Despeça! 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 Ai! Leonardo! Leonardo! Calma, senhora! Leonardo! Eu já estou levando ele! Calma, senhora! Me larga! Me larga! Eu quero com ele! Me larga! Ele está morto! Não! Não! Me larga! Leonardo! Não! 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 Pronto, Sara, você pode descer aqui. Eu vou passar na Santa Casa para pegar um remédio. Por que não passamos primeiro lá? Minha querida, você não queria fazer companhia nadar. Não vai demorar. Sara... Eu te amo. Eu quero que você não se esqueça disso. Nem nos momentos de raiva. Fui para o hospital militar, onde a minha mala já estava preparada. E de lá, rumei para a estação, onde já se encontrava o primeiro batalhão. Pode entrar? Sara? Você aqui a esta hora? Eu vim ver a Naná. Ela está melhor? Está ótima. Amanhã mesmo já está voltando para casa. Então, por que ligaram para o Juscelino? Ele foi até a Santa Casa buscar um remédio para a Naná. Deve estar havendo algum engano. Não. A enganada fui eu. Sara? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Eu vou te dizer o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo papel de idiota. Como é que ele pode? Como é que ele teve coragem de me enganar dessa maneira? Onde é que foi o seu irmão Naná? Vem, entra. O capitão Juscelino mandou entregar para a senhora. Com licença. Com licença. Com licença. Se dissesse a você que estava partindo para a guerra, a nossa despedida seria muito penosa. É a nossa primeira separação e eu não posso prever quando se dará a minha volta. no lugar. Com licença. Com licença. Com licença. que se colocara ao lado do governo federal. Mas era capaz de entender por que os paulistas tinham se levantado contra Getúlio Vargas. Como muitos brasileiros, eu também desejava uma nova ordem constitucional. Coronel Eurico Gaspar Dutra, retomar um passo a quatro. O que é que você foi fazer uma desgraça dessa, Salomé? Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi me apaixonar pelo Leon. E o senhor não devia ter deixado o hospital. O senhor não devia ter parado o seu tratamento. Sua vida é muito mais importante que as mentiras daquele assassino. Que vida que eu posso ter com você na vida toda, Salomé? Quantas vezes eu tenho que repetir que não é verdade? Que eu nunca fui prostituta. Eu estava trabalhando como dançarina. Por que o senhor prefere acreditar naquele demônio? Por que a minha obrigação é proteger você? Por isso que nós estamos voltando para Diabatina. Os polistas vão voltar! Eles vão voltar! Os polistas vão voltar! Os polistas vão voltar! Os polistas vão voltar! E o Coronel Dutra? Está em Manacá? A três quilômetros da estação do túnel. Capitão de Salino? O senhor vai com o meu batalhão imediatamente para a frente de luta. A estação do túnel da Mantequeira estava ocupada pelos paulistas. Muito bem equipados. Com peças de artilharia e quase 20 metralhadoras pesadas. E estavam dispostos a lutar pela posição que lhes assegurava o controle do Vale do Paraíba. Íamos lutar no setor do túnel, um dos palcos mais sangrentos daquela guerra absurda. O meu batalhão seguiu as pressas para o fronte, mas o trem que levou os soldados de passar quatro quebrou no meio do caminho. Muitos foram a pé para as trincheiras. Muitos foram a pé para as trincheiras. Coronel Fulgêncio de Sousa Santos. Que bom que o senhor vem, doutor. Apesar do heroísmo dos nossos homens, nós temos tido muitas partes. Por favor, o senhor fique sempre atento. Ficarei, coronel Fulgêncio. Vamos. O hospital de sangue era a antiga casa de caridade de Passa Quatro, com duas enfermarias e um ambulatório, que depois transformei em sala de operações. Tudo muito precário. Mas contei com o apoio fundamental do Major Pinto de Moura, médico da polícia mineira, e de Irmã Maria, uma francesa incansável, cujas virtudes supriram os recursos inexistentes. Irmã Maria, peça à vizinhança que nos traga algumas panelas para que ele veja o material cirúrgico. E vamos rezar para que ninguém morra de infecção. Obrigado, Irmã Maria. Ali, deixa ali embaixo, por favor. Ali, cheio. Doutor, acaba de chegar um caminhão cheio de feridos. Alguns em estado muito grave. Doutor, acaba de chegar um caminhão. Doutor, acaba de chegar um caminhão. Doutor, acaba de chegar um caminhão. Tá com fome? Quer um pedacinho de bolo? Vê o que fiz. Toma. Tá gostoso. Se você não é surdo, por que não fala? Meus sentimentos. Pelo amor de Deus, não ajuda, me ajuda, sai daqui. Pede para o Juscelino conseguir um trabalho para mim. Eu não quero morar na casa desse fascínio. Eu não quero. Salomão, o Juscelino não está em belos olhos? Está no setor do túnel, lá no sul de Minas? Não está em belos olhos. Não está em belos olhos. Não está em belos olhos. Docteur? 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 Estão chegando mais feridos? O que vamos fazer? Vamos cuidar deles, irmã Maria. Cuidar deles. Mais, tá bom. Aqui. Subir aqui. Sim. Eu sou o padre Alfredo Cobal. Graças a Deus, até o momento, ninguém tá precisando de transmissão aqui, padre Cobal. Eu não vim aqui ministrar os últimos sacramentos. Eu vim ajudar o senhor a ajudar os feridos de guerra. Doutor Juscelino. Esse aí vai ficar forte de novo, doutor. Meu sangue é bom. Sangue de quem já enfrentou muita coisa na vida, tá? É capaz que ele comece a rezar e falar alemão, hein, padre Cobal? Alemão, não. Austríaco. Eu sou austríaco, doutor Juscelino. Eu preciso de ajuda aqui, padre Cobal. Eu preciso de ajuda aqui, padre Cobal. Me deixe, entendeu? Me deixe, entendeu? Eu sei. Eu sei, mas eu tenho que ir. e eu sei. Eu sei. Eu sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Senhorita, me concede a honra dessa dança? Senhorita, me conheço. 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 Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, sem a mim? É uma honra apertar a mão do Senhor E tão preciosos serviços prestou a Minas Gerais Eu não fiz mais do que a minha obrigação, presidente Eu também não estava só Mas o bisturi de ouro é o Senhor Olegário Maciel era um homem de idade avançada e morreria quase um ano depois Gustavo Capanema, que era secretário de segurança Assumiu interinamente seu lugar e esperava que Getúlio Vargas o confirmasse no cargo Porém, havia outros candidatos É claro que o presidente da república vai nomear o Capanema e interventor federal em Minas Não se esqueça que o Virgílio de Melo Franco tem o apoio do Osvaldo Aranha e dos tenentes O Getúlio está farto dos tenentes E depois, como bem disse Nabucco, não se pode ganhar uma revolução sem os exaltados Mas depois não se pode governar com eles Gabriel, o Benedito Valadares não é contraparente do Getúlio? Não, não, ele é com o cunhado do capitão Ernesto Donelis que vem a ser primo do Getúlio Mas o Benedito não tem o menor preparo intelectual para assumir o governo do estado Minas precisa de um homem de cultura, mamãe Ele foi prefeito de Pará de Minas e é muito esperto Mas o nome dele não consta da lista que o Antônio Carlos vai entregar para Getúlio Você que é amigo do Valadares, o que acha? Desculpa, eu estava aqui pensando na casa que eu estou construindo E que eu prometi a Sarah que ia ficar pronta até o final do ano Com licença Ah, não, 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 não Não me gostam as suas pernas São muito finas, olha E não tem senos Ah, você é muito magra A mim não me serve Mas tem alguma prática E sou limpa Olha, filha Você vai buscar a Petro ou a Elsa que não são tão exigentes, vale? Ah Ah Que louco É todo o meu tempo das maças Que eu estava pensando em ti agora mesmo Sim Sim Como pode ver, só não morri porque Deus não quis E a senhora Dona Olimpia, por que não chamou a polícia? Por que não mandou prender o vacínio da hora que atirou em mim? Anda, homem, não seas ingrato, hein? Te salvei a vida quando te mandei a Santa Casa A polícia espanta os clientes, Leonardo E então? Então Tchau, tchau.